...de um componente natural, que a gente vê com bons olhos. Esses são os principais benefícios. Se você perguntar de um outro, é ter uma nova opção de pílula. Então, como você falou, tem vários produtos. Tem produto que vai melhorar a TPM, tem produto que vai melhorar a pele, e você pode ter também um outro produto que vai diminuir o sangramento, além de usar o inscródio natural. Você me pediu três, eu te dei três. Os efeitos colaterais são muito parecidos com as outras pílulas. São poucos efeitos colaterais, basicamente, sensação às vezes de mama inchada, irregularidade menstrual, que mesmo diminuindo, também você tem entre 8, 10, 12, 15% com irregularidade menstrual, dor de cabeça, dores nas pernas. Ou seja, é muito parecido com as outras pílulas. Isso que é o que a gente vê. Qual que é o princípio muito importante que a gente tem? Se conseguiu, na verdade, com esse tipo de combinação, você ter um padrão menstrual parecido, tão bom quanto, em termos de regularidade, as outras pílulas já consagradas e famosas e seguras, conseguiu-se ter uma diminuição do sangramento, podemos usar um componente natural, um componente estrogênico natural. Então, essa é a grande mensagem que fica nesse ponto.